Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Juliano do Vendatrack para mais um vídeo, já que vocês gostaram da qualidade dos caminhões aqui da Michel Car, tem bastante repercussão, estou aqui com o Michel mais uma vez para mostrar o estoque deles. É isso aí, né Michel? Isso mesmo, tenha um bom dia, vamos lá, né? Bora, vamos apresentar o estoque para vocês. Então vamos lá começar, Michel, com esse jacarezão aí diferenciado. Isso mesmo, esse aqui é um jacaré ano 71, mecânica tudo do 113, diferencial do 124, mecânica perfeita desse caminhão, bem preparado no Glanheleira, para quem procura um caminhão diferenciado tem esse aí, ó. Legal, caminhão bonito. Quanto que está esse? Esse caminhão para 180 mil. 180 mil. Pessoal, começando o vídeo aqui, já para vocês entenderem, contato do Michel sempre na tela e na descrição do vídeo aí, tem um link, que é só você clicar, vai cair direto para eles aqui. Aqui, 1620. Esse é um 1620, ano 2007, eletrônico, caminhão com uma procedência muito boa, com 10 pneus zero, 6 rodas de alumínio, caminhão, taca mecânica, toda na garantia, com 100 mil quilômetros, nunca bateu, bem original mesmo no Glanheleiro. Esse caminhão eu consigo fazer a 220 mil. 220 mil. Aí você já está dando um descontinho aqui para eles, porque está anunciado um pouquinho mais alto. Sim, está anunciado a 229, eu consigo fazer a 220, assim. Fechou, aproveite o desconto aí, pessoal. F11000. Está aí no pátio, bastante gente atrás dele, estamos esperando o dono dele chegar aí, né? Bonito o caminhão, alinhado. Esse está para quanto? Esse para 65,900. Que ano que ele é? Ano 88, Ford 11000, motor MWM, caminhão com uma procedência muito boa, sem detalhe, né? Pelo vídeo aí já dá para entender o que nós estamos falando dele, né? Está realmente bem bonito, bem alinhado. Esse caminhão chegou ontem, muita gente gosta dos Mercedes mais antigos, ano 84. Caminhão bem bacana, com duas rodas de alumínio na dianteira, interna feita. Vai ser feito polimento, igual eu falei, como chegou ontem. Vai ser feito mais algumas coisas nele para ficar pronto para a venda aí, ó. Esse caminhão eu vou conseguir fazer o preço dele a R$ 110.000. Certo. Aqui um boiadeiro? Isto mesmo, um Ford Cargo 816, ano 2013. Tem a opção de vender esse caminhão na grade baixa também, se a pessoa não quiser o boiadeiro dele aí. É uma sobre gaiola, né? Isto mesmo, só tirar ali fica bem fácil, né? Esse caminhão com a quilometragem bem baixa e eu consigo fazer um preço até melhor dele do anúncio que está lá. Eu consigo dar um desconto de R$ 5.000 nesse caminhão na venda agora. Está anunciado a R$ 189,900. Eu consigo tirar R$ 5.000 do valor aí para fazer uma promoção essa semana dele. Maravilha. Mais essa oportunidade em três quartinhos aqui. Mais um, Ford Cargo 816, ano 2013 também, no baú. Tem a opção de vender esse caminhão com carroceria ou Cider que eu tenho para ele também aqui. Se o cara quiser na carroceria, se entrega documentadinho. Documentado na carroceria, tudo certinho. Certo. Esse está para quando? Esse eu consigo fazer a R$ 190.000. Aqui um Ford Cargo. Ford Cargo 1215, ano 93. Caminhão também com a carroceria bem boa, de 6,70 metros. Caminhão com a mecânica excelente. Eu consigo fazer esse caminhão a R$ 115.900. Certo. Que Costellation? Costellation 19320, ano 2008. Esse caminhão com a carroceria de 8 metros e meio. Consigo fazer ele a R$ 259.000 para fazer esse caminhão. O preço dele está anunciado a R$ 270.000. Opa, bom desconto aí para quem acompanha a gente aqui. Sabe o comprimento da carroceria? Comprimento da carroceria, 8 metros e meio. Aqui um 24280, ano 2015, histórico de manutenção completo, com nota, com tudo. Carroceria desse caminhão é semi-nova, está com 3 meses de uso. Carroceria dele é 8 metros e 60 livre. Eu consigo fazer esse caminhão a R$ 285.000. Pessoal, esse caminhão vai sair um vídeo completo dele, detalhado. Então se você tiver interesse no caminhão, procura no nosso canal aí, que vai ter um vídeo completo dele. E de alguns dos outros caminhões que a gente apresentou aqui, também tem um vídeo completo disponível aí no nosso canal. Ateguinho, acabou de chegar, Atego 2429, ano 2012. Caminhão está revisado completo, com molejo erguido. Carroceria de 8 metros e meio também. Esse aí eu consigo fazer ele a R$ 269.000. Maravilha. Esse é o conjunto, aquele que estava engatado na dois eixo. A gente, a única coisa que fez, mudou ele, colocou uma carreta três eixo. Tem a opção de vender ele com a três, com a dois eixo, ou só o cavalo também, do jeito que o cliente achar melhor. Ou só a carreta também. Também vendo só a carreta, vendo separado aí. Essa carreta é uma carreta random, assoalha de ferro, porta container, ano 2000 ela. Está com pneu, rodadisco, tudo bem bacana essa carreta. Certo. Que valor que está a carreta? Essa carreta eu consigo fazer ela a R$ 90.000, com pneu tudo montado. Maravilha. E esse aqui, fala um pouquinho dele para nós. Esse 113, é o 113 ano 97, câmbio 8 marchas, interna toda feita. Caminhão foi feito para passeio, tanque de inox, roda de alumínio, seis pneus zero. Esse caminhão, só o cavalo eu consigo fazer ele aí a R$ 159,900. Caminhão muito bonito mesmo, bem alinhado. Bem, é bem difícil achar um 113 nessa qualidade. Um caminhão, claro, já foi reformado, mas bem feito, não é um caminhão tudo batido, torto. Tem uma qualidade muito boa para quem gosta dos 113. Dá para ver que é bem alinhado mesmo. Aí é um Costeleixo 24 250, ano 2008. Gabina semi-leito, carroceria de 9,20 metros. Caminhão bem bonito, com histórico de mecânica. Tudo com 60 mil quilômetros. Motor, caixa e diferencial. Então, um caminhão para quem precisa mesmo para trabalhar aí, está aí o caminhão. É um caminhão que todo mundo adora ele, né? O 24 250, o caminhão mais procurado, né? E ainda no Bitruc agora. No Bitruc, com carroceria pronto, né? Para quem procura aí um caminhão para fazer horário, enfim, o que precisar, né? Continuando aqui. Isso. Esse é um Mercedes-Benz 1218, ano 92. Caminhão bem bacana e o que chama muita atenção nele é esse equipamento que está em cima. Equipamento Rolon G25. Sem uso, tá? Pode ver, ó. O caminhão não foi nem usado ainda. Foi colocado zero agora. Posso vender ele no chassis ou posso vender o equipamento separado também. Esse equipamento é novo. O caminhão montado com o equipamento, tudo. O valor dele está saindo a 220 mil. Certo. Aqui, carreta. Essas carretas, inclusive, você pode fazer um conjuntinho com o... Posso, sim, com o 113, do jeito que achar melhor. Essa carreta é uma ano 94, da marca Randon. Está com pneu. Eu consigo fazer essa carreta a 90 mil reais, ela. No glaneleiro, já pronta aí, né? Qual que é o comprimento dela? Ela é 10 metros, essa aqui. 10 metros. Essa aqui é uma 89, da marca Randon também. Já é 10 metros e 70 o comprimento dela. E essa carreta está num preço bem bacana para quem procura uma dois-eixos, aí, ó. Eu consigo fazer ela a 65 mil com pneu, Zé. Olha só o custo-benefício excelente, né? Excelente. E tem mais um detalhe. Olha lá, engata cavalo, trucado e toco. Tem as duas opções, ó. Aqui. E esse aí, hoje, eu vou fazer uma promoção bem bacana mesmo desse caminhão. Esse aqui é um 24-280, ano 2014. Caminhão nunca bateu. Não tem silício, não tem RS, não tem nada, tá? Esse caminhão, no chassis, eu vou conseguir fazer ele a 220 mil. Não sei te dizer agora, mas a tabela FIP desse caminhão aí passa de 250, né? Olha só, mais uma oportunidade. Cheio de oportunidades aqui no Michel Carlos. E tenho mais uma opção para esse caminhão aqui, ó. Tirar aquele sistema Rolon daquele caminhão e colocar nesse aqui, ó. Aquele Rolon dá certo em caminhão Truque também. Posso deixar montado já para o cliente. Maravilha. Então, se você está precisando de equipamento Rolon num caminhão mais novo, está aqui uma opção que ele também entrega no jeito já documentado, mecânico operacional. Tudo certinho. Entrega do jeito que o cliente preferia. Finalizando, mais um vídeo por aqui. Apresentamos o estoque completo, né, Michel? Com certeza. Precisando de alguma coisa, é só chamar a nós lá no WhatsApp, lá. Todas as redes sociais que estão aí para atender, tá? O cara precisar troca, mediante avaliação, você pega? Com certeza. Não tem problema nenhum. Pega o troca, sim. Financiamento? Financiamento, cartão de crédito, várias opções. Então, o que a gente tem aí é o que é para fazer o melhor para o cliente. É isso aí, pessoal. Já se inscreve no canal, deixa aquele like. Já sabe, caminhão nesse padrão é aqui na Michel Car, de Araucária, no Paraná. Obrigado por acompanhar e até a próxima. Até. Um abraço.